Agora na liberdade a mensagem do dia. Mensagem do dia. Quando nos magoam achamos que nada é mais justo do que quem nos feriu sinta a mesma dor que nos causou mesmo que não seja por nós. Acabamos propagando sobre a lei do retorno, sobre as voltas que o mundo dará e sempre achamos que temos direito de ver e saber o que o outro receberá em dobro o que nos fez. Eu já pensei assim. Quando o coração está magoado ele não é capaz de enxergar além da dor e só depois de muito tempo eu fui capaz de perceber que esse tipo de desejo não traria o que eu realmente merecia. É preciso maturidade para entender e aceitar que muitas vezes o que o outro faz a você não é para que ele viva algo parecido. quem magoa nem sempre tem consciência para sentir-se culpado. E passei a acreditar que quando alguém nos machuca tem muito mais a ver com o que precisamos aprender sobre nós mesmos. Penso que seja um exercício sobre o perdão. Muitas vezes precisamos nos perdoar antes. Não é fácil assumir a carga de confiança que depositamos em alguém e quem sabe assim seremos capazes de perdoar quem nunca foi capaz de reconhecer os próprios erros e muito menos pedir perdão por eles. Percebi que a lei do retorno não tinha nada a ver em esperar que o outro sofresse também. Mas que eu pudesse transformar a minha dor em aprendizado e tudo que sofri fosse transformado em bons sentimentos. Mais do que confiar nas voltas que o mundo dá, acredito que cada um oferece o que tem no coração e mesmo depois da dor o meu ainda prefere continuar distribuindo amor. Pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você. Liberdade. Mensagem do dia. Mensagem do dia.